Os Ministérios da Cultura e da Defesa firmaram parceria e instituíram um comitê interministerial para revitalizar o Parque Histórico Nacional dos Guararapes em Pernambuco. Inicialmente, 5 milhões de reais já estão reservados para o projeto. Criado em 1971, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes é tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O parque tem 4 mil metros quadrados e entre 1648 e 1649, o local foi palco de um dos mais importantes episódios da história nacional, a Batalha dos Guararapes. Foi o confronto final que levou que os holandeses se retirassem do território nacional. Isso foi importante para o Exército, que ali é o nascimento do Exército Brasileiro. Aqueles que se juntaram e expulsaram os holandeses. E é significativo porque permitiu a unidade nacional. E no caso do Parque Guararapes, é um pouco o início da história do Brasil. Foi assinado também o ato para a construção em Brasília de um memorial para os combatentes brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial e túmulo do soldado desconhecido. Segundo o ministro da Defesa, as obras vão custar 2 milhões e meio de reais. Praticamente nenhuma nação do mundo que participou da Segunda Guerra, daquela luta contra o nazifascismo e pela paz, pela liberdade e pela democracia, deixa de ter um memorial na sua capital daqueles que lutaram e dos que vivos permanecem e que participaram dessa luta. Os generais Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas e Marco Antônio de Farias foram condecorados com a medalha militar de platina pelos 50 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a dedicação dos militares à vida pública, à garantia da paz e ao respeito à história do país. As Forças Armadas, elas exercem um papel extraordinário, estão preparadas para a guerra, mas elas representam, enquanto esta não vem, esperamos que nunca venha, ela representa precisamente o sintoma da paz, ela é a garantia da paz, porque ela se baseia na ideia de disciplina, de hierarquia, de respeito absoluto às tradições da nossa história e do nosso país. Michel Temer lembrou ainda que todas as vezes que solicitou a presença das Forças Armadas para reforçar a segurança nos estados foi prontamente atendido. Quando solicitei o apoio para esta atividade relativa à segurança pública nos estados, que estava ultrapassando as fronteiras territoriais e as fronteiras jurídicas do conceito de autonomia estadual, não houve um titubeio sequer. Imediatamente se disse, conte conosco para aquilo que for necessário.